Você sonhou com cobra preta? No car deste vídeo eu tenho a playlists e sonhos com serpentes negras. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta comentou o seguinte. Eu sonhei com cobra preta grande, ela saiu de dentro de casa e passou atrás do meu marido num caminho. Ela estava na árvore olhando e eu e meu marido saímos correndo, mas nós estávamos com medo e ela não nos ameaçou em nada, mas observava vocês. Bom, existe um poder oculto atuando ali através do pavilhão mental de uma ou mais pessoas e está esperando uma brecha no casamento para trazer algum tipo de ruína para sua vida. Por isso que ela passou por trás do seu marido. Ela é um poder maligno que está esperando uma oportunidade. Essa serpente preta, ela saiu de dentro de casa, ela passou no caminho e ela foi para a árvore. Então, o poder oculto atua através do pavilhão mental de uma pessoa que conhece a rotina diária de vocês, conhece a religião, conhece a família, conhece tudo acerca da vida de vocês. Por que a serpente negra também está ligada à doença? Como é que uma pessoa pode ser acometida de doença? No momento que ela tem baixa vibração, por exemplo. Então, mantenha a alegria, mantenha a estabilidade emocional, mantenha o casamento da melhor forma para que você e seu esposo vibrem alto. Aqui embaixo, nessa altura, ressonam as frequências baixas e negativas, feitiço, praga, tristeza. Quando você, humano, vibra acima, você vibra ileso, você vibra protegido. Quando você é ingrato, quando você é reclamão, quando você não ajuda o seu próximo, não é altruísta, quando você não ama, quando você não é uma pessoa que tem gratidão, Então, esse comportamento, por si só, já baixa a vibração e corre o risco de, na queda, entrar em fase com as frequências negativas do cosmos. Daí a pessoa pode ser acometida de ruínas. E esse poder oculto está esperando essa oportunidade. Vocês percebem, consciente ou subconscientemente, que existe algo de podre no reino da Dinamarca. Mas vocês não sabem como agir e o que fazer. Porque o poder oculto, ele é assim que funciona mesmo. Ele é imprevisível e insondável pela sabedoria humana. Mas você pode se beneficiar a partir desta informação que eu passo pra você. Daí você continua com o seu casamento, continua com a saúde, continua com tudo. Desde que vocês vençam esse desafio, o da comunicação, o do amor, o da responsabilidade. Porque quem está casado, assumiu um compromisso. E ser uma pessoa de palavra é prestimoso aos olhos do Todo-Poderoso. Se vocês cumprirem a palavra, e se o amor prevalecer, então esse poder negativo não poderá fazer nada além de observar. Mas uma vez que não haja tais qualificações positivas dentro do casamento de vocês, então vocês poderão ter resultados bem negativos. Porque a serpente negra representa e uma demanda representa o descarrego negativo do mental de terceiros contra o sonhador. Mas nesse caso, a serpente ficou ali só observando. Por quê? Porque o poder oculto é assim, ele vai na mente de um, vai na mente de outro. Então ele tem esse poder. Mas o pavilhão mental de você está protegido. Porque ela não agiu nesse sonho. Mas ela está tentando e procurando agir. Mas não tem como por enquanto. Por isso que ela conhecia o caminho, conhecia a casa, conhecia a família e a espiritualidade de vocês, que representa essa árvore. A árvore pode representar a família ou a religião. A árvore pode representar a fonte espiritual do qual o sonhador se alimenta. Então seja uma pessoa muito racional. E não acredite em tudo aquilo que você escuta. Sonde. Veja. Procure separar o joio do trigo em tudo. Prezado internauta. Se você sonhou também com serpente negra, faça comigo a seguinte afirmação, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento e imaginação falácia. Falácia mental. E autoafirmação. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com a imorredora gratidão, eu me declaro super protegido contra toda coisa negativa. Super amado, super bem casado, super solvente, super bem quisto, super bem visto, super próspero. Super protegido contra todas as coisas negativas. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de estasiante felicidade convosco. Então somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito, amém. Quando você usa esse código, já aconteceu, está feito, você está fazendo uso de um código ultrapoderoso. É este o código que os atendentes espirituais de qualquer religião utilizam para beneficiar os seus concrentes. Porque não se trata de uma expressão tão somente, mas de um poder. Então faça isso, afirme-se, super protegida. Agora, só não vai ter efeito essa oração se você tiver dúvida, porque a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Daí nesse caso a própria oração poderá fazer muito pouco por você. Mas se você for autoconfiante, não deixando a dúvida, adentrar o seu pavilhão mental, então você já passa a ser protegida a partir dessas afirmações que você passará a fazer. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Tchau, tchau.